Gente, olha, um garoto indígena de 8 anos morreu após ser atacado por um jacaré enquanto tomava banho de um rio. Os pais do menino trabalhavam na hora da... É, estavam torrando na realidade, trabalhando, torrando, fazendo farinha enquanto a criança estava na água. Foi quando as pessoas acabaram ouvindo o barulho do ataque e viram um jacaré aço. Gente, jacaré aço é o maior jacaré que nós temos em rios de água doce no Brasil. O corpo do garoto só foi encontrado algumas horas depois. Esse acidente lamentável aconteceu em uma reserva da comunidade de Boa Fé que fica no rio Tapajós, no estado do Pará. Quer ver? Consulta rapidamente para mim qual o tamanho que chega um jacaré aço. Se eu não me engano, deve chegar uns 3 a 4 metros um jacaré aço, só para você ter uma ideia. Então, dificilmente você escapa de um ataque de um jacaré aço, ainda mais sendo uma criança, sendo um bebezinho de apenas 8 anos, que não tem malícia. Às vezes uma criancinha vê um animal desse e quer tocar no animal, quer tocar no animalzinho. Infelizmente, o garotinho indígena foi mordido e atacado por um jacaré. Como é que é? Bigodinho? Olha para vocês terem uma ideia. De 6 a 7 metros. Obrigado. Obrigado.